Morreu nesta segunda-feira, aos 90 anos, a cozinheira famosa pelos bolos de arroz em Cuiabá, Dona Eulália. Eulália da Silva Soares deixa oito filhos, 22 netos e 34 bisnetos. De acordo com a família da cozinheira, Dona Eulália reclamou de dores na quinta-feira passada e foi internada neste domingo após passar mal. A causa da morte ainda não foi divulgada. Além do bolo de arroz, ela era conhecida pelo pão de queijo e chipa. A Cuiabana mantinha há quase 70 anos a tradição do bolo de arroz cuiabano, prato típico de Mato Grosso e um dos principais símbolos da cultura regional. Em 2021, ela foi homenageada em uma exposição fotográfica como mestre da cultura. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da TBO.